É isso mesmo que vocês viram no título, gente. Hoje o vídeo vai ser eu pegando corredor com a minha XJ6 Alcano. Muita gente me pediu esse vídeo lá no meu Instagram, inclusive já me segue lá para acompanhar tudo mais de perto. Se você quiser ver algum vídeo específico também me manda lá ou comenta aqui embaixo que eu tento trazer para vocês, fechou? Mas hoje especificamente vai ser eu pegando corredor com a XJ6. Eu não fiquei falando durante o percurso porque eu estava com alguns problemas no meu microfone, mas o ronco da moto deu para escutar perfeitamente no corredor, ficou muito massa. Então, continua acompanhando o vídeo que vocês vão curtir, mas antes me segue lá no Instagram que eu já falei e também vai no primeiro link da descrição, se inscreve no meu novo canal que já já vai começar a sair vídeo, vão ser assuntos diferentes e eu tenho certeza que vocês vão curtir também. Agora, desculpa enrolar tanto assim e bora para o corredor de XJ6 Alcano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.